Falou que tem bloco hoje, ó. Foi escolhida pra ir. Claro, claro. Olha pra cá, deixa eu ver se tá fazendo no teu rosto, cabelo. Deixa eu ver se ficou reto. Vira pro outro lado. Tá um aqui, esse tá com cãibra. Ó, esse tá mais bonito que esse. Esse, né? Vou tirar esse aqui, tá? Hoje vamos pra um bloco das virgens. Pra que de bof, tá se maquiando por quê, mulher? É porque eu vou ser uma bof misturada com... É, esse aí não existe. Não, 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 não. Não existe. Não, 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 não. E ele vai usar o roupo dela, ele vai usar o roupo dela. Não, não. Ela é de bof maquiada, isso não existe, não? Não, existe sim. Não, mas é sério. Tem que maquiar é ele. Eu aqui, ó. No hotel, já. Porque tem que ter amizade, tem que ter o desvícone pra ir pros cantos, né? Sheik. Ela tava aqui. Aí a outra mandou mensagem, é agora que ela tava arrumada. Ela não merecia ficar? Merecia ficar. Porque hoje eu acordei de um jeito. Um babado. Bom, tô boinha ainda. Porque se me acordar e eu virada, ficava tudinho. Não ia ninguém, não. Pra parar de querer fazer a pessoa de palhaça. É um babado, viu? Me diz, o que é que eu faço com essas minhas crias? Tem uma votação. Todo mundo sabia que 5 horas da tarde já passou, mas um pouquinho. Que horas são? 5 e 37. Gente, 5 horas em ponto. Todo mundo tá já pronto. Mas a Aleluia me levou a parte. Não, tu falou 5 horas que a gente tá no hotel. Que tem que tá no hotel da pessoa que vai arrastar a gente pra onde a gente vai. A gente diz, 5 horas. E pegar uma barba. Nós não somos as estrelas de Hollywood pra chegar na hora que nós quer, não. 5 horas. 5 e 30 e pouco. Ela nem tá arrumada. Pra ela ficar mais ou menos, vai ser mais uma hora e meia. E ela que não tá aí atrás do trio, viu? Vai ser babado pra ela achar. Mas, ia fazer o quê, né? Eu nem shopping fui. Ele que foi, botou essa roupa dele. Que ele tá achando que tá abalando. Não tem nada a ver, causa no carnaval. Mas, vamos também, né? E tem a ver esse protetor aqui que tu botou de luta? Deixa meu capô de fosca aqui. Ó, olha a cara dela na hora que ela chega. Eu faço o que com tu, hein, mulher? Pô, eu vou comprar onde? Já vão. Eu não acredito, não. Tá errado isso, eu faço assim, é? E tu tava fazendo o quê até agora, Daylan? Prando a roupa. Daylan, 10 minutos pra tu descer. 10. Também já vão, hein? É, mulher. Senão, não, ele vai perder o trio. Eu digava a você. Ah, eu disse que nem era pra dizer que eu ia pro trio. Não, eu não sei se eu vou conseguir subir no trio. Meu Deus. Nessa hora, já a noite é assim, tardezinha. Nem previsão de se levantar. Bora acordar lá com os três, bora? Bora acordar, bora? Camilinha, Andi, tudo bom? Dá uma valsinha pra gente, Andi. Hoje é bloco das vidas, olha o look. Camilinha, vamos pro bloco. Olha, Andi, bora simbora, que a gente tem mais tempo não. Bora, bora, bora. Que nenê bonita, que mamãe. Que menininho fofinho de papai. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país, minha pessoa. Bom dia, minha gente. Que vocês tenham um domingo incrível. Eu, amor, tava só o pó da rabiola, mas agora vou pra um bloco, me arrumei. Me arrumei daquelas, né? Que minhas roupas não parecem nem que eu tô arrumado. Mas é isso, sou eu, sou desse jeitinho. E outro, eu ia comprar roupa hoje mais cedo, capotei, não fui. Mas a gente vai com o que a gente tem, né? Tem gente que foi... O carnaval, ele me comprou uma calça pra mim ir de carnaval e a calça. Igual a minha, sim, a calça. Já troquei 30 roupas, mas não tem nada a ver, tu sabe, né? Tô roupa tá nada a ver. Mas você tem que ir com boneco. Então, eu tô com minha roupa, porque eu me sinto bem. Eu não vou com as que você quer que eu vá, eu vou com o que eu quiser. Tem alguém aqui hoje, eu vou precisar, meu amor. Que hoje, eu não vou nem dizer onde é que eu vou estar hoje. Que eu tenho uma mania de, às vezes, hoje eu não tô tão segura. De achar que vai dar tudo certo pra subir. Quando eu subir lá, eu já digo que tô aqui em cima. Porque é peleja, é um monte de gente, é um monte de babado. Cês sabem quando é esse negócio de festa. Tem esses rolos, às vezes não dá certo. Então, pra mim não dá o close errado. Dizer que vou estar num lugar e daqui a meia hora eu tá aparecendo em outro lugar. Pera aí, deixa eu dar um tempinho que eu apareço já no canto. Que eu vou estar.